Como fazer com que seu porquinho da Índia confie em você? Fazendo amizade com o porquinho da Índia. Alimente-o na mão. Uma das melhores formas de ganhar a confiança do porquinho da Índia é usando comida como incentivo. Além das refeições regulares, tente dar guloseimas para ele. Dando uma pequena quantidade na mão. Fazer isso em intervalos regulares fará com que o porquinho o associe com comida e carinho. Frutas são uma ótima guloseima para dar a um porquinho da Índia. Tente dar uma fatia de banana ou de maçã uma vez por dia. Os porquinhos da Índia têm preferências por certos alimentos. Assim como as pessoas. Tente dar várias frutas diferentes até que encontre uma que deixe o bichinho mais feliz. Segure o direito. O ideal é que dê bastante atenção para o animal. O que inclui ficar confortável ao segurá-lo. Segure sem apertar. Mas dê o suporte necessário. Coloque uma mão debaixo da barriga dele e uma em cima. Perto do pescoço. Segure o próximo do seu corpo. Principalmente quando for se mexer. O segredo para segurar bem é fazer o animal se sentir seguro. Ele terá dificuldade em confiar em você se estiver com medo de cair. Segure bem. Mas não tão forte a ponto de deixá-lo desconfortável. Passe um tempo com o porquinho da Índia. Não basta apenas estar no mesmo ambiente que o bicho enquanto ele fica na gaiola. Para criar uma amizade. Passe um tempo com ele. Tirando-o da gaiola. Reserve alguns minutos todos os dias para ficar com ele e prestar atenção nele enquanto deixa-se mover. Os porquinhos da Índia adoram brincar de esconde-esconde. Quando estiver brincando com seu bichinho fora da gaiola. Coloque vários sacos de papel escondidos no local. Coloque guloseimas em alguns deles e veja o animalzinho se divertir explorando-os. Fique de olho no bichinho enquanto ele anda por aí. Eles conseguem encontrar vários lugares para se esconder e você não vai querer perdê-lo. Quando for pegar o porquinho para brincar. Ofereça uma guloseima. Ele começará a associar reforços positivos com o tempo que passa com você. Converse. Falar com o porquinho da Índia é uma ótima forma de criar um vínculo. Estes animais são seres sociais e adoram atenção. Coloque a gaiola dele em um lugar onde você fica bastante. Na sala de estar ou no escritório. Fale com o porquinho durante o dia. Pode parecer estranho no começo. Mas você vai gostar de ter alguém para conversar que nunca discorda de você. Use o nome do porquinho frequentemente. Usando o nome. O bichinho saberá quando estiver falando com ele. Ele aprenderá a ficar esperando a sua atenção. Entenda o comportamento dos porquinhos da Índia. Para ganhar a confiança do bicho. Você deve dedicar um tempo para entender as características desses animais de estimação. Geralmente eles são inteligentes. Sensíveis e tem bastante energia. Preste atenção aos hábitos do seu porquinho para que consiga aprender o que ele gosta e não gosta. Por exemplo. Aprender onde ele gosta de receber carinho ajudará bastante a ganhar a confiança dele. Os porquinhos da Índia são muito sociais e adoram companhia. Considere pegar outro porquinho para não deixar o seu sozinho. Cuidar de um ou de dois dá quase o mesmo trabalho. Não se preocupe se o bichinho não corresponder à sua afeição imediatamente. Assim como com qualquer animal. Leva um tempo para ganhar a confiança dele. Cuidando do porquinho da Índia. Esteja preparado para receber o bichinho. Compre tudo o que for necessário antes de trazer o porquinho para casa pela primeira vez. Crie uma casa confortável para ele. Compre comida também para o seu novo companheiro. Uma boa garrafa de água é um dos objetos mais importantes para o animal de estimação novo. Peça que um funcionário da loja de animais recomende uma marca. Uma boa garrafa de água dará a água limpa e fresca que o bichinho precisa. Crie um espaço agradável e seguro. A maioria das gaiolas feitas para porquinhos da Índia são, na verdade, muito pequenas. Procure por uma gaiola grande. De pelo menos 0,6 metro quadrado. Talvez gaiolas deste tamanho sejam indicadas para outros bichos. Não se preocupe com isso. Deixe as coisas mais divertidas. Os porquinhos gostam de se mexer. Então encontre uma gaiola que tenha rampas e níveis diferentes. Inclua uma cama. Os porquinhos da Índia gostam de ninhos e tocas. Então deixe algum material para que eles os construam. Aparas de pinho e cedro. Embora sejam muito vendidas. Na verdade não são boas para animais pequenos por conta dos produtos químicos. Peça um produto à base de papel para ele e se acolchoa. O melhor alimento para porquinhos da Índia é a grama ou um feno de boa qualidade. Eles devem ser o constituinte número 1 da dieta destes animais. Além destes. Dê uma pequena quantidade. Nada mais do que ele consiga comer em 20 minutos. De um alimento extrusado de boa qualidade. Trata-se de uma pastilha moída uniformizada que evita que o animal coma apenas as partes mais gostosas e deixe as mais saudáveis para trás. Se você só alimentar o porquinho com a ração. Ele ficará obeso ou terá um crescimento dentário acima do normal. Uma vez por dia. Você pode dar uma pequena quantidade de frutas e vegetais para o porquinho. Laranjas e morangos são escolhas mais populares. Você também pode dar couve ou folhas de dente de leão. Uma vez por semana. Você pode dar um pouco de cenoura ou batata doce. Mantenha-o limpo. Geralmente o porquinho da índia toma banho sozinho. Mas. A cada três meses. Ou se ele ficar muito sujo. Você pode dar um banho. Coloque o bicho na pia do banheiro e passe água em temperatura ambiente por todo o corpo. Esfregando um pouco. Use uma pequena quantidade de shampoo e esfregue até formar espuma no pelo do porquinho. Depois. Enxague bem. Mas com delicadeza. Dê banho apenas da cabeça para baixo para não deixar cair água nos olhos. Seque o porquinho com uma toalha limpa e macia. Cuide da saúde dele. O porquinho deve ir ao veterinário uma vez por ano. O veterinário pode garantir que ele está com um peso saudável e ver se há sinais de doenças. Escolha um profissional que responda bem todas as suas perguntas. Leve o porquinho ao veterinário sempre que ele parecer doente ou tem alguma mudança brusca no comportamento. Esteja ciente dos custos. Antes de comprar um ou dois porquinhos da Índia. Faça as contas e veja se isso cabe no seu orçamento. Será preciso comprar comida. Uma gaiola. Material para ele se acolchoar e uma garrafa de água. Isso fora as idas ao veterinário. O custo anual de um porquinho da Índia varia de mil e quinhentos reais a dois mil e quatrocentos reais. Curtindo o bichinho de estimação. Valorize a companhia dele. Os animais conseguem perceber o seu humor. Então, se quer que o porquinho da Índia confie e valorize-o, retribua isso. Pense em quanto um bichinho melhora a sua vida. Não é ótimo ter companhia quando não tem mais ninguém por perto? Quanto mais apreciar o porquinho. Mais isso ficará evidente. Deixe seus filhos ajudarem a cuidar do porquinho. Os animais de estimação são uma ótima forma de ensinar as crianças a terem responsabilidade. Os porquinhos da Índia são o primeiro animal de estimação ideal para as crianças. Chame-as para ajudar a dar comida para ele e ensine como limpar a gaiola. Todos ganham com isso. Aproveite os benefícios à saúde. As pessoas que têm bichos de estimação geralmente são mais saudáveis em alguns aspectos que as que não têm. Os porquinhos dão os mesmos benefícios que cachorros ou gatos. Ter um porquinho da Índia ajuda a prevenir sintomas de depressão e pode diminuir a pressão sanguínea.